Posso falar? Pode. É, o Caipiro Rock surgiu, eu acho, daquela movimentação do underground da década de 90, né? Bandas independentes, fanzines, um fluxo de informação que nós trocávamos pelo correio, né? E aí a gente usava os recursos que qualquer movimento de rock independente em cidades pequenas do interior utilizam, que é pegar um salão mais barato para fazer um evento. Hoje a gente entende que existe uma ideia aí de Caipiro Diversidade, né? Você pode ser um rapper, você pode ter uma banda de punk rock e ser caipira, né? E aí a gente passou a fazer o festival em 2000, depois de um tempo realizando o festival, a gente fez algumas edições em Ribeirão Preto, fizemos duas edições em Ribeirão Preto. Em 2003 a gente passou a fazer o festival de novo em Serrana e a gente colocou o festival numa área pública, que foi um recinto muito grande que tem aqui público, uma área de esportes e eventos que tem aqui em Serrana. E aí a gente passou a fazer o festival com uma perspectiva mais de entregar para a cidade, saca? De fazer em espaços públicos. Nós fizemos em 2004 até 2008 dentro do espaço do Secac. Tivemos um problema em 2008 por conta de não ter alvará de funcionamento e ter uma cerca, mas o ingresso era simbólico, era 2 reais. E aí a gente passou para a rua. Em 2010 o festival ganhou uma outra perspectiva, até o Dead Fish tocou, o Flix, uma série de bandas legais, o Charme Chulo. A gente foi para a rua e aí de graça, aberto e aí ganhou outra proporção do festival e cada vez mais foi crescendo. Fizemos na praça um ano, foi incrível. O Secac surgiu a ação de ocupação do espaço onde nós ocupamos, que é um parquinho aqui em Serrana, uma antiga escola infantil que ficou abandonada durante muito tempo. A gente ocupou com o festival Caipiro Rock, usamos esse mote do festival Caipiro Rock para estar ocupando aquela área. Eu lembro que o pessoal até tirou sábio porque tinha um mato e tudo mais. Até a rapaziada do Flix de Porto Mato, lá corriga, cabinou o mato com nós lá uma vez. E a gente montou a programação super legal ontem, hoje é domingo, tá rolando já, o pessoal do Naracatu agora. E ontem a gente teve uma programação inteira com bandas incríveis, sensacionais de todo o campo do país. Hoje a gente começou o dia com o recital dos alunos, que é o costume que a gente tem já no festival Caipiro Rock, de pegar os alunos de aula do Secac, o Secac é o centro de cultura que realiza o Caipiro Rock, e a gente dá aula de música lá, dá aula de teatro, outras artes e tal. Bom, Caipiro Rock é um evento que a cidade inteira conhece, basicamente. Foi a primeira vez, foi bem bacana, eu tava um pouco nervoso, mas deu tudo certo, eu acho. E aí a gente veio pra essa avenida, que é uma avenida de muito fluxo, né, é a principal avenida da cidade. E aí é uma coisa que até vou citar aqui, que é o Tomat, que é o rapaz que está atrás dessa câmera, que ele falou, né, o festival tava numa rua e passou por uma avenida, no sentido de ampliou, né, cresceu. Agora são duas vias ocupadas, né. Esse ano rolou uma coisa super legal também, que foi, a gente faz um bom tempo que já vinha trabalhando essa ideia de ter uma moeda do festival, pra poder trabalhar, todo tipo de consumo rolasse com uma moeda própria do festival. E esse ano a gente conseguiu fazer isso, que a moeda se chama Capial, né, aquela desenhinha do Mazzaropi, assim. Então o pessoal troca o dinheiro pela moeda do festival e consome na praça de limitação, podendo comprar, além de todos os itens da praça de limitação, também o kit do festival, que é o kit que tem a camiseta, o adesivo, a caneca, e tem um CD comemorativo de 20 anos, que é uma coisa legal também que a gente preparou pra essa edição. Eu acho que na verdade a gente ocupa a cidade, de certa forma, sou professor de história, dou aula na escola pública e ouço a molecadinha de quinta série, sexta série, ensino médio, falar, ah, você foi no Caipiro Rock já, professor? E tal, tal, tal. Ah, veio tal grupo de rap no Caipiro Rock. Então, de certa forma, já é um festival de juventude. Hoje é como se fosse o nosso carnaval, a nossa apoteose, entendeu, do movimento do CK, do movimento de formação livre, da gurizada toda, é muito estimulante todo o processo, e aí o festival passou a ser organizado por esse movimento colaborativo, autogestionário e etc. Esse é o maior festival que a gente já tocou, isso aqui tá aí, animal!